Conde do Forró 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 Sofrendo e não é o momento De me procurar e mostrar arrependimento Porque brincou comigo e com os meus sentimentos Eu já chorei demais e já estou te esquecendo Vai embora e me deixe em paz, em paz Vai embora e me deixe em paz Eu não queria amor que acabasse assim Sou louco por você e você por mim Sem você não sou feliz, esquece tudo que eu fiz Stop, please stop, stop Vai embora e me deixe em paz Porque sofri demais e não te quero mais E agora estou sofrendo e não é o momento De me procurar e mostrar arrependimento Porque brincou comigo e com os meus sentimentos Eu já chorei demais e já estou te esquecendo Vai embora e me deixe em paz 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 Me dói te amar Sabendo que já te amar e me deixe em paz Então só ficará a chuva molhando o meu pranto E eu pensando em mim Me dói lembrar Que sonhos que sonhos que sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra Com cada momento que sonhos que sonhos que sonhos que sonhos que sonhos que sonhos que solt modifica Me assusta, me dói te amar assim Porque sem ti me sinto tão vazia, difícil pra mim Me dói acreditar que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar, e não vai mais voltar Convindo o forró, maldera dos corações Me dá te amar, sabendo que já te perdi Então só ficará a chuva molhando o meu pranto e eu pensando em ti Me dói lembrar dos sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra, com cada momento que sonhei pra mim Mas me dói mais imaginar que você vai e deixará Para trás, sua ausência em meus braços Também me dói suspitar que nem sua sombra voltará Para brigar, minha alma em pedaços Me dói te amar assim Porque sem ti me sinto tão vazia, difícil pra mim Me dói acreditar que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar Me dói demais te amar assim Porque sem ti me sinto tão vazia, difícil pra mim Me dói acreditar que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar E não vai mais voltar Convindo o forró E não vai mais voltar Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Nem parou pra pensar em nós Maltratando os corações Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conde do forró Nem parou pra pensar em nós Conde do forró Faz tempo que eu tento te avistar E na hora H Me faltam umas palavras Eu não sei como falar Tô tentando arranjar um jeito Não sei por onde começar Quando eu te vejo assim Tão dedicado Se esforça Faz tudo por mim Vou contar Você tem direito De saber que esse sonho se envolveu contra a pessoa Achando que era assim uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério Do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acaba Me acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machucar Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô trancando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E esse sonho se envolveu contra a pessoa Achando que era assim uma noitada à toa E esse caso ficou bem mais sério Do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acaba E acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machucar Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô trancando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder E não dá pra esconder Acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machucar De te machucar Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô trancando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você Conde do forró Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim Em mim Você foi embora e levou uma parte de mim De mim O telefone tocou Será que é meu amor? Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será? Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Eu não dormi pensando em você Eu não dormi pensando em você Mas um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim, porque eu não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e levou uma parte de mim, de mim O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? Meu amor, será que é meu amor? Será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? O telefone tocou, será que é meu amor? Só que não Você vai sumir e aí vai dormir pelas passadas Seu ego, ego pra mim agora não vale nada Só que não Você pisou em mim E o mirou no auge dessa sua estupidez Que só me fez chorar E me enlouquecer Agora chegou a minha vez de te ver sofrer E ver outro me tocar Agora eu vou ver Você pagar por tudo aquilo que me fez Já tô com outro cara e te esqueci de vez A minha recaída agora É você implorar meu perdão Só que não Eu vou fazer você virar babá de confusão E tocar nesse corpo aqui não é você Mas não Ficar se lamentando e se arrastando por perdão Só que sim Só que sim Você vai comer água Vai correr atrás de mim Você vai sumir e aí vai dormir pelas passadas Seu ego, ego pra mim agora não vale nada Só que não Eu vou fazer você virar babá de confusão E tocar nesse corpo aqui não é você mas não Ficar se lamentando e se arrastando por perdão Só que sim Só que sim Você vai comer água Vai correr atrás de mim Você vai sumir e aí vai dormir pelas passadas Seu lero, lero pra mim agora não vale nada Não vale não Não vale não E aí E aí E aí E aí Obrigado.